Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan e eu vou falar de mais um filme em parceria com a Reserva e Movist. Então, esse vídeo é sobre mais um filme que está lá disponível. Ele é de 2013 e é um filme também com um tema bem forte, digamos assim. Aliás, eu fiquei bem chocada com algumas cenas. Eu não vou dar spoiler exatamente da história, apesar de ser um filme que já passa um tempinho, já passou a ter um tempinho no cinema, mas Lições de Harmonia, ele é um filme carregado de malvadeza, de incômodo, de várias coisas que fazem com que a gente não fique muito quietinho assistindo, não. Bom, ele é dirigido pelo Emir Baizagin e ele é um filme que é uma coprodução entre dois países. Então, deixa eu ler aqui para vocês, os dois países são o Cazaquistão, né? Eu acho que só tem um país, desculpa, gente. Enfim, o título original dele é o Urochi Garmone e ele tem classificação indicativa de 16 anos. O que diz a sinopse? Durante o exame médico escolar, o calma e inteligente Aslan, de 13 anos, é humilhado por seus colegas. Uma incidência tão marcante que faz ele desenvolver um distúrbio de personalidade que vai se manifestar numa obsessão pela organização e pela limpeza e por um sadismo crescente em relação a insetos e répteis. A compulsão de Aslan, que vive com sua avó em uma aldeia do Cazaquistão, o atrairá a situações cada vez mais difíceis e adversas. O Aslan é interpretado brilhantemente pelo Timur Aydarberkov. Esse rapaz deve estar imenso já, né? E essa criação pela avó é uma criação conflituosa, na verdade. Apesar dele estar sempre calado e tudo, ele não falar, não sei de muitas palavras, ali ele não tem exatamente um convívio, não que ele seja ruim o convívio, mas é um convívio estranho, né? De uma guerra de gerações, na verdade, um conflito entre gerações. Tem uma cena também, bem no início, gente, que eu odeio cena que tem a morte de animal. A gente mata um ovelho, um carneiro, o que que é? E aí, pra mim, eu sei que é muito de cultura e tudo, mas é sempre muito forte essas cenas. A mim sempre já me choca, já começa assim. O exame médico da escola, ele vai passar por esse trauma muito grande e tem um cara que é o principal, que acho que o nome dele é Bolatti, ele é tipo o chefe de uma gangue, ele é o líder dos bullying da escola. Então, apesar do pessoal ali ser muito simples, a maioria das pessoas e tal, quer dizer, até depois vai chegar um rapaz que tem uma vida diferente, mas ele se sente muito poderoso ali, exatamente fazendo isso, metendo medo nas pessoas, avacalhando com as coisas, sabe? Assim, com as coisas, com as pessoas, fazendo com que as pessoas se sintam intimidadas por ele, sempre com muita agressão, de uma maneira, assim, bem obsessiva mesmo, assim, em fazer maldade, né? Eu achei a fotografia do filme que chamou muito a minha atenção. Eu acho que durante todo o período, assim, do filme, a gente se incomoda muito na maneira como acontecem essas coisas na escola e como há ali uma falta, uma ausência de alguém mais velho para dar um norte ali ou para tomar uma atitude, né? Já que quem tem a mesma idade ali não está conseguindo. E essa questão dele tomar vários banhos por dia é uma coisa que também a gente vê, assim, como é incômodo, né? Porque ele está se sentindo sujo, parece que tem alguma coisa nele que não está agradando, ele não sabe exatamente o que é. É claro que a saúde mental dele não pode estar em dia depois de tudo que ele passa. E ele acaba virando outro personagem, essa outra pessoa. Porque ele faz o que ele gostaria de fazer com os meninos, com os insetos. Então tem umas cenas, assim, muito bizarras, inclusive envolvendo baratas, outros répteis, insetos, sei lá, que é bem tensa de assistir para quem tem, assim, algum nojo, né? Vamos botar desse jeito. Bom, outra coisa que eu também vou chamar a atenção é na maneira como acontece o segundo ato, o segundo momento de uma reviravolta que vai acontecer. E que essa reviravolta não é exatamente positiva, mas é uma reviravolta que faz com que a gente se sinta ainda mais incomodado de situações não terem sido resolvidas. Pelo contrário, os adultos colocarem essas pessoas em situações ainda piores. Por falta de tato, por falta de interesse mesmo no que aquelas pessoas estão passando. É um filme pesado, é um filme que eu assisti, assim, agora no final do dia, já de madrugada, e não foi light assistir, não. Enfim, eu recomendo que vocês assistam, tenham suas próprias impressões sobre a história. É um filme premiado. Enfim, é um diretor que também foi muito elogiado, atuações que foram elogiadas, mas é um filme daqueles pesadinhos, assim, que eu não sei se eu indico para todo mundo, nem acho que todo mundo vai gostar. Mas, né, como todo filme, todo livro, né, você tem que ler ou tem que ver para saber se realmente essa é a sua vibe de filme. Já aviso a vocês que o final pode ser que vocês ainda gostem menos ainda. Eu não amei esse filme, para ser honesta para vocês, a minha nota para esse filme é que ela é boa, ele tem bons momentos, ele toca num tema importante, ele tem excelentes atuações, tem momentos que eu acho muito marcantes, mas não é um filme que eu amaria, que eu falaria, nossa, que filme maravilhoso e tal, que eu daria todas as estrelas do mundo, não. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, não esquece de deixar seu like. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.